E aí família, tudo verde? Sejam bem-vindos aqui para mais um Giro de Notícias. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que deixa você super bem informado sobre tudo o que acontece no mercado da bola, transações de jogadores. O aplicativo do OneFootball, que está agora mais que completo, porque já estava transmitindo a Bundesliga ao vivo e de graça, agora também está transmitindo o campeonato francês. Isso mesmo, então não percam o tempo, baixem o aplicativo, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Tem para Android, tem para iOS e é só baixar, belezinha? Deixa muito like aqui nesse vídeo, que assim você ajuda o vídeo a chegar para mais palmeirenses. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative também o sino de notificação, que eu estou sempre aqui trazendo informações do Palmeiras para vocês. A gente vai falar sobre um clube que está interessado no Gabriel Menino, tem informação sobre o Felipe Melo, tem informação também do Palmeiras que está interessado em um meia, que já foi convocado pela seleção inclusive, então a gente vai falar de tudo isso. Vamos começar falando sobre o Felipe Melo, que eu tenho boas notícias aqui, né? O Felipe Melo desde quando sofreu aquela lesão, que fez a cirurgia, ele falou assim que ele voltaria bem antes. Ele é um cara muito durão, assim, né? Tanto que no que ele sentiu na hora da lesão, eu nem vi ele fazer cara de dor, né? E só Deus sabe a dor que ele estava sentindo, porque foi realmente algo muito sério, inclusive ele teve que fazer cirurgia e tudo mais. E ele postou um vídeo já andando, né? Com uma bota ortopédica hoje, andando bem correndo dentro da casa, e disse que sim, ele vai voltar antes. Ele já teve uma evolução muito grande, já não está andando mais com as muletas. E assim, a previsão era pra ele ficar fora aí, acredito que até o final da temporada, mas tomara que ele volte antes. E quando ele voltar, ele possa ajudar o Palmeiras aí em fases decisivas, porque acredito que lá pra janeiro, né? O finalzinho ali pra fevereiro, o Palmeiras vai estar em decisão de alguma coisa. Se não for Libertadores, vai ser brasileiro. Vamos ver aí o que nos aguarda até o comecinho do ano que vem. Já vamos entrar aqui na informação sobre o time, né? O clube que está interessado no Gabriel Menino. Não é nenhuma surpresa pra mim, porque o que ele vem jogando, inclusive já foi convocado pra seleção, com certeza iriam ter clubes, né? De olho nele. E é o Benfica, gente. O time do Jorge Jesus lá, que gosta do futebol do Gabriel Menino, e tá sondando, está na lista de reforços do Benfica. Não quer dizer que tem proposta, que vai ser contratado, nada disso. Inclusive, essa informação saiu no jornal português, tá? Não é invenção aqui da Cássia, nem achismo, mas que teríamos, né, clubes aí interessados no Gabriel Menino. Isso era nítido, mas a multa é grande. Eu acredito que ele não vai sair agora. Eu acredito que ele vai ficar no Palmeiras aí, pelo menos até a temporada 2021. Ele sabe quanto mais ele jogar, quanto mais experiência ele pegar aqui, a chance dele ir pra um clube melhor, maior, mais expressão ainda, né? Sei lá, um dia até poder ser contratado pelo Atlético de Madrid, o Inter de Limão. Cancela, gente. O Inter de Limão. O Inter de Milão. Ai, meu Deus do céu. A chance dele ir pra um desses clubes, né, é grande. Se ele fizer um bom trabalho aqui no Palmeiras. Ai, não consigo parar de rir. For convocado pelo Tite, até algum jogo ser titular e tal. Então, eu acho que ele vai recusar as propostas, pelo menos até o ano de 2021. Eu acho, a não ser que seja um caminhão de dinheiro, algo irrecusável, né? Eu acho que assim, tanto quanto ele, assim como ele e o Patrick de Paula, né? Que são jogadores que têm uma multa muito alta e, assim, se o Palmeiras chegar a vender, vai beneficiar o Palmeiras financeiramente, né? Porque é um dinheiro aí muito bom. Mas, enfim. A última informação que eu tenho pra vocês, a gente vai falar também só um pouquinho sobre o Veiga. Mas a última informação, gente, é do Palmeiras que vem sondando aí o Vinícius Zanocelo. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, tá? Ele é um meio de 19 anos da Ponte Preta. Inclusive, ele já até foi convocado pra seleção sub-20. É um jogador que vem tendo um destaque muito grande. E o Palmeiras vem sondando a situação dele. Não pra jogar agora no Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras não pode fazer inscrições de novos jogadores mais. Mas o Palmeiras pensa nesse jogador principalmente como uma possibilidade pra base, né? Até porque vem subindo muitos jogadores pro profissional. E quem sabe ele não seja destaque na base e também consiga jogar o profissional. Parece que a multa dele é em torno de 10 milhões, tá? Eu queria saber de vocês que acompanham o futebol dele. E eu confesso pra vocês que não lembro desse jogador, né? Não sei realmente. Vocês que acompanham, vocês que viram já ele jogar, ele é um meia. Se compensa pagar essa multa de 10 milhões, porque por menos a Ponte Preta não vai ceder o jogador. Se compensaria pra compor elenco, né? Pra substituir alguns jogadores ali na base, né? Pra chegar ali, pra agregar no Palmeiras, tanto na base quanto no profissional. Então, acho que a opinião de vocês aí é o que vai valer nesse vídeo. Então, eu vou ler aqui o comentário de vocês pra saber se compensa mesmo ou não. Mas por enquanto é só sondagem, tá, gente? Não teve nenhuma proposta oficial nem nada. Palmeiras só sonda como um possível reforço aí pro futuro. Ah, inclusive também é um jogador que teve sondagens da Europa. Beleza? Eu queria só complementar por fim pra falar do Rafael Veiga, né? Porque ontem no meu pós-jogo eu falei que eu queria pedir desculpas, né, ao Rafael Veiga. Gente, eu falei isso ironicamente. A torcida precisa mesmo pedir desculpa ao Rafael Veiga? Não, ele não tá fazendo mais que a obrigação dele, que era ter feito isso desde quando ele começou a jogar no Palmeiras. Desde quando ele entrou em vários e vários jogos, né? E a gente não via esse Veiga que nós estamos vendo aqui hoje. O que nós temos que fazer é elogiar a postura dele dentro de campo. Que se ele entrar, assim, todos os jogos, todos os jogos eu vou elogiar. Eu sempre fiz pós-jogos, eu tô aqui nesse canal há quatro anos, né? Então, assim, já se passaram tantos jogadores, eu já falei de tantos jogadores. Eu tinha uma crítica muito, muito em cima do Lucas Lima. Continuo ainda olhando ele, assim, com um olhar mais crítico, mas eu acho que ele evoluiu bastante. Assim como o Veiga, gente. O Veiga, além de evoluir, vem fazendo muitos gols, né? Então, assim, a gente tem que elogiar, não pedir desculpa, porque eles ganham pra fazer isso. Concordam comigo? Não tô sendo chata, gente, mas é a realidade. O jogador jogou bem, a gente elogia aqui num pós-jogo. Ah, não, a partida foi ruim. Pô, a gente fala. Eu elogiei muito o Patrick de Paula, questionei muito o Patrick de Paula. Inclusive, eu esqueci de falar isso no vídeo de ontem. Eu achei que ontem o Patrick de Paula, ele deu uma certa melhoradinha. Quando eu digo uma certa melhoradinha, é porque eu vi o Patrick de Paula com mais vontade, né? Ele tentando em toda... Na maioria das jogadas, ele estava presente. Eu vi ele errando muito, vi. Mas o que tava faltando nele nos outros jogos, que era vontade, eu vi ontem, né? Um jogador com vontade. Então, eu acho que isso já é o principal aí pra ele começar de novo naquela pegada que ele tava aí, principalmente de como ele jogou no Campeonato Paulista. E sobre o Veiga é isso, né? A gente falou, ah, vamos pedir desculpas ao Veiga, ironicamente, gente. Mas ele não está fazendo mais o que ele deveria fazer. Ele ganha pra isso, né? Ele foi contratado pra isso. Tanto que no Atlético Paranaense, onde ele jogou, ele era destaque. Então, aqui ele não tem que fazer menos que isso. Ele tem que fazer muito mais. Porque a camisa do Palmeiras é pesada. Ele sabe que a cobrança aqui é pesada. Então, é isso, gente. A gente fala que tem que pedir desculpas e tal, mas a opinião que eu tenho é essa. Que eles estão fazendo aqui o que eles deveriam fazer mesmo, né? E deixa a opinião de vocês aqui sobre o Rafael Veiga, sobre o que vocês acharam da partida de ontem. Quem não assistiu o meu pós-jogo, assista. Vou deixar aqui no card também, tá? E é isso, gente. Essas aqui eram as informações do Palmeiras de hoje. Espero que vocês tenham entendido, gostado. É muito importante a opinião de vocês. Eu vejo vocês aí no próximo vídeo, trazendo mais informações. E também aí no pós-jogo de sábado. Um beijo no coração. A gente se vê. Até mais. E avante, palestra.